Uma revolução não é uma festa. Ou a composição de um ensaio. Ou a pintura de um quadro ou o trabalho de um bordado. Não pode ser tão refinada, vagarosa e nobre. Tão moderada, cortês, contida ou magnânima. Uma revolução é uma insurreição. Um ato de violência na qual uma classe se sobrepõe à outra. Mao Tse Tung. Um ato de violência na qual uma classe se例えば por uma classe. Tchau, tchau, tchau. 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 Peggy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É ali. Essa porta não. A outra porta. Isso. Puxe. Puxe. Isso mesmo. Agora é só você se sentar e ficar quietinho como um bom rapaz. Viu? Ele compreende. Quem sabe, talvez ele saiba até falar. Ora, até mesmo os camponeses. Um pouco de gostado. Obrigado. Até mesmo os camponeses devem receber os seus direitos. Afinal, eles ganharam uma revolução. Ou quase, pelo menos... Animais. É isso que eles são. Animais. Perdão. Não vamos nos esquecer que até os animais podem ser domados e inofensivos. Principalmente, eu os considero brutos e infelizes. Isso, brutos. Tem razão. Precisamente, minha querida senhora. Precisamente. Eu odeio dizer isso, mas... Devei ouvir o que dizem no confessionário. Nunca poderia imaginar. Vocês sabiam... Eu não posso imaginar, padre. Não posso imaginar. Há vida nesta promiscuidade. Todos eles num só quarto. Homens e mulheres juntos. Todos amontoados como ratos no esgoto. À noite, quando apagam as luzes. Todas as inibições desaparecem. Você nunca sabe quem é o próximo. Mãe. Filha. Irmã. Oh, Deus. Todo país tem sua própria praga. Exatamente. Como os negros que temos no meu país. Como os animais. O que quer dizer? Porque é isso que eles são. Exatamente. E é por isso que são meio idiotas. Você... Sabe quem era o seu pai? Hein? Sabe pelo menos que idade você tem? Hein? Ele não sabe. Sabe... Quantos filhos você tem? Hein? Quantos filhos a sua mãe teve? Viram? Ele não sabe nada. E foi para beneficiar essa ralé suja que impuseram uma reforma agrária. E aquele idiota, Madeiro, queria dar ao governo do nosso país tudo a idiotas como esse. Todos nós somos joguetes nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Felizmente, a Divina Providência já cuidou daquele indivíduo, Madeiro. Meu querido Monsenhor, vamos ser realistas. O que você chama de província, eu chamo de política geral. Ele colocou os camponeses no devido lugar. E é o melhor lugar para os animais. Porque é isso que eles são. Animais. Não posso imaginar, padre. Não posso imaginar a vida nesta promiscuidade. Queriam dar nossa terra ao governo. Imaginem! Há idiotas como esse. Animais. Igual os negros. Brutus. Igual os negros do meu país. É para isso que eles servem. Não posso imaginar. Brutus. Igual os negros. Brutus. Animais. Negros. Brutus. Igual aos negros, brutos, negros, idiotas, Igual aos negros, animais, negros, assassinos. Anda, cabalho! Ei, vocês! Ajudem a empurrar isso aqui! Façam alguma coisa! Você é um bando preguiçoso inútil! Acha que iam se levantar pra ajudar a gente, esses cretinos? Claro que não! Acha que o vê! Acha que o vê! Ah! Acha que o vê! Ah! Ah! Não se preocupe. Agora, senhoras e senhores, vou entregar tudo para os meus filhos. Entregando sem problema. Vamos matar ele, certo, papai? Quantas vezes eu já disse pra vocês? Sem tiros. Só se o papai puxar o gatinho. Chega-se e olha se bem. Ven! Ven, ven, ven! Compre a minha roupa. Estava querendo conhecer a minha família. São meus filhos. Cada um de uma mãe diferente, sabia? E agora, de joelhos. De joelhos. De joelhos! Papá! Este aí é o meu papá, eu acho. Prazer. Vá pra lá antes que o chulo mate todos eles. Minha mãe tinha sangue asteca. Melhor sangue que o seu. E agora uma pergunta. Pode fazer um bebê? Pode fazer um bebê? Mas que pena. Vamos dar um jeito nisso. Senhora! Solta! Vamos lá... Não vai voltar para vocês, Brady. Vá para vocês! Vá para vocês! Vá para nós! Vocês viram foi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Achou bonita? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?